O Ministério Público Federal entrou com a ação contra a União, o IFAM e o IBRAM para que sejam implementados protocolos, rotinas e procedimentos eficazes para a proteção de bens do patrimônio histórico e cultural brasileiro, em especial para prevenir e reprimir furto, roubo e tráfico de bens. Márcio Fontenelle. Na ação com caráter de urgência, o MPF pede que tanto o IFAM quanto o IBRAM sejam obrigados a atualizar a lista de bens culturais desaparecidos e também cadastrem os dados em bases de informações internacionais. O objetivo é impedir a exportação ilegal dos objetos. Além disso, entre outros pontos, o Ministério Público Federal requer que seja apresentada à Justiça, no prazo máximo de 30 dias, uma relação detalhada das medidas tomadas para cumprir as determinações. sob pena de multa diária de R$ 500 mil em caso de descumprimento.